Se eu postasse de amor, a gente não ia ter imposto de compra internacional, hein? Pra o amor vencer de verdade. Isso é verdade. Tomás podia liberar um imposto em cima de coisas relacionadas a amor, né? Tipo, uma trolha de 45 centímetros pra cima. Sim, sim, brinquedos eróticos, né? E 45 centímetros já entra como envio de grande escala e aí já, porra. Então, mas não entra como uma luva. Achei que era isso. Não dá pra comprar uma trolha de 45 centímetros e esperar não pagar imposto. Não, mas aí que tá. Podia ser diferente. Fora o peso, né? O peso de amar demais.